Olá, gente! Seja muito bem-vindo, né? No canal Sameando e Criando. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, né? Se Deus quiser e Ele quer, né? Olha só, eu queria estar mostrando para vocês uma técnica incrível, incrível para fazer os seus pés de couve, né? Produzir muito mais, muito mais do que ele já produz, né? Olha para vocês verem a saúde deste pé de couve, olha só. Olha só, ele começou a soltar folhas, olha, daqui de baixo, olha só, quase encostando na terra. Olha só a saúde, né? Eu queria mostrar para vocês e ensinar uma técnica incrível, né? Porque esses pés de couve aqui que eu estou mostrando para vocês, eles já estavam no seu final de ciclo, né? Já estavam ficando bem envelhecido, né? E já não ia mais produzir, né? Com qualidade, né? Por exemplo, este pé aqui, olha só. As folhinhas estão aqui, mas tipo assim, as folhinhas pequenas, sabe? Olha, não está dando aquelas folhas grandes mais, né? Olha só. Porque este aqui já é um pé já velho, né? Já é um pé mais, olha só, as folhinhas bem pequenininhas. Este aqui já é um pé mais velho, né? Já passado, né? Diferente, olha só, deste aqui, olha, que aparenta ser um pé novo. Olha só o tamanho desta folha, olha, que diferença, né? Muito grande, olha só. Este aqui também aparenta ser um pé também mais velho, né? E é, né? O que que acontece? Este pé aqui e estes aqui são pés da mesma idade, né? Eu tenho mais aqui para mostrar para vocês, olha só. Se eu falar para vocês que este pé aqui, olha, incrível, né? Olha só, baixinho, né? Se eu falar para vocês que este pé aqui, né? Este aqui, olha, já deu uma queimadinha nas folhas. Mas olha só, se eu mostrar para vocês e falar que estes pés aqui são pés dessa idade aqui, olha. Pés que já tem mais de um metro de altura, vocês não vão acreditar, né? Mas é, está vendo ali, olha. Já é um pé que já está chegando no final do seu ciclo, né? Olha só. Eu consegui renovar eles. Olha só o tamanho desta folha. Olha isso. Eu consegui fazer eles se renovarem, né? Olha só, aqui tem um canteiro aqui, olha. De exemplo, são todos pés da mesma idade, né? Olha só. Já não está soltando as folhas grandes, mas com, né? Com a saúde, com o tamanho das que estão baixinhas, né? Por quê? O que acontece? Vou mostrar para vocês aqui, olha. Através deste pezinho aqui, olha. Olha só o que eu fiz. Olha aqui. Olha o caule deste pé aqui, olha. Já está soltando a raiz. Vou tentar focar aqui para vocês verem. Olha só. Vou tentar focar. Aqui, olha. Se vocês verem, já tem raízes. Olha só. Vocês estão vendo, né? O que que acontece? Olha só. Olha aqui. Olha o tamanho, né? Eu deitei este pé de couve, né? Por exemplo, este aqui, ó. Eu vim deitando, né? Cavei aqui por baixo. Deixa eu tampar este aqui. Para ele ficar bem fresquinho, né? Eu vim cavando aqui por baixo. Cavei, 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 cavei. E vim deitando, né? Deitei, deitei, deitei. E quando eu deitei este pé, eu vim com a terra e joguei por cima, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Ao vivo para vocês, ó. Olha só este pé aqui. Está vendo? Eu vim, ó. Vim cavando. Olha só. Cavando. Aqui por baixo, ó. Por baixo do pé. Olha só. Eu vim cavando, ó. E agora eu vim deitando ele, ó. Olha lá, ó. Vim deitando ele. Deitei. Né? Olha só. Depois que ele estiver todo deitado. Vou estar mostrando para vocês. Olha aqui, ó. Eu deitei ele, está vendo? Depois que ele estiver todinho deitado. A gente vai pegar a terra e jogar aqui, ó. Por cima dele, ó. Olha só. Ó. Lá em cima das raízes. Olha só. Olha só. E a gente vai deixar ele aqui, ó. Deitado aqui, ó. Deixa eu quebrar essa folhinha. De preferência, você tira as folhinhas mais velhas. Deixa um pouquinho assim, ó. Para ele ficar bem mais levinho. Para ele poder subir. Olha só. Eu deitei ele aqui, está vendo? Por incrível que pareça. Este pé ali, ele vai levantar. E vai ficar assim, ó. Olha só. Baixinho, né? Igual vocês viram este aqui, né? Tem mais, ó. Posso estar mostrando muitos outros para vocês, ó. Aqui, ó. Ó. Viu? Tem muito mais, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Ó. Este aqui, ó. Para vocês verem, ó. Viu? Olha aí. Que saúde. Já tem sete dias, né? Que eu fiz este processo aqui. Deixei ver se eles iam ter o resultado bom. E está aí o resultado, ó. Né? A gente faz, né? E mostra, né? O resultado, ó. Pode acontecer de você for fazer isso, acabar quebrando, né? O seu pé de couve, né? Então você faz com cuidado que vai dar muito certo. Sem dúvida que vai dar certo, tá bom? É isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Esse método para vocês poderem renovar os seus pés de couve sem descartar, né? Ah, não vai precisar descartar. Você pode rejuvenescer, né? Os seus pés de couve e fazê-los começar a produzir novamente, né? Aquele caule dele que está por baixo da terra, ele vai se enraizar. Igual vocês viram ali. Ele vai se enraizar e vai ficar muito mais forte, né? Do que já é, né? Olha só. Temos alguns tomates aqui, ó. No ponto de colheita, né? Olha aí. Tomates orgânicos, ó. No ponto de colheita. Olha ali. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, né? E puder se inscrever no canal. Se inscreva no canal, tá bom? Que vai estar nos ajudando muito, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço para cada um de vocês, né? E fiquem todo mundo com Deus, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.